Fala galera, tudo bem com vocês? Um olá para todos. Olha, eu aqui de olho novamente, tô com um novo vídeo e hoje eu vim fazer os perfumes mais usados, né, que eu usei nessa virada de outubro, primeira semana de novembro, né, antes que eu fale setembro, novembro. Gente, eu vim mostrar pra vocês, vou fazer um top 10, mas eu vou mostrar 11 perfumes, por quê? Porque tiveram dois perfumes que eu usei ele misturado, eu fiz um layering, entendeu? Então, tipo assim, eu vou considerar como um porque eu estava usando a mistura dos dois, então vai ser igual irmãos gêmeos, vai sair junto aqui no vídeo, tá? Entendeu? Então é mais ou menos assim. Galera, ó, vou mostrar pra vocês perfume masculino, feminino, nacional, importado, perfume inspirado, tem pra todos os gostos e todos os bolsos. Ó, gente, vou falar pra vocês, agora é uma ótima hora você dar aquele likezinho pra dar uma moral pro nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus pra vocês. Quem ainda não é inscrito e ama perfumes, inscreva-se e já clica aí no sininho pra ativar as notificações, siga-me nas redes sociais, que é a rua de Antoginari, pra vocês ficarem por dentro, aí ó, de tudo que vai acontecer aqui no nosso canal, pra você não ficar de fora, não fica de fora, meu querido, minha querida, tá bom? E gente, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o contato dos vendedores, tá? Com quem vocês podem adquirir esses perfumes e tudo mais. Sertinha, eu acho que eu virei vocês, eu fui falar com vocês, eu fui... é... deu uma virada aí, mas tá bom. Bom, gente, então bora aqui, tem perfume que eu acho que eu nem mostrei no canal, não, eu não mostrei no canal, talvez eu tenha mostrado só no Instagram. É, e tem perfumes que eu soltei resenha essa semana, então bora lá. Gente, eu vou começar com o perfume que... a minha mistura. Gente, eu gosto de usar vários perfumes, às vezes, ao mesmo tempo, né? Passar um perfume aqui, outro aqui, aí passar um perfume pro lado de fora do braço e outro pro lado de dentro. Eu gosto de fazer isso, né? Porque aí você sente o cheiro de todos os perfumes sem ele estar misturado. Parece como se eles tivessem duplicado em três pessoas, né? Tivessem juntos assim. E eu gosto de pegar também, borrifar, às vezes, uma borrifada de um no um, aí o outro, fazer assim, não tem um paroímpa de borrifada, né? E, às vezes, eu deixo a pontinha das duas borrifadas se tocarem, que aí fica com os dois cheiros do outro perfume e meio que cria um, tá? Eu, geralmente, eu gosto de misturar mais perfume fresco, às vezes fazer layering de perfumes frescos. Mas, dessa vez, tá sendo a primeira vez que eu tô pegando perfumes que não são frescos e fiz o layering. A minha amiga Joana falou pra mim desse jeito. Eu já mostrei o Mod Vanilla, esse perfume da Ariana Grande. Esse perfume que eu acho que é o meu favorito, o disparado da Ariana Grande. E tem aqui o Cloud 2.0, que já tem resenha dele no canal. O Mod Vanilla é difícil de encontrar, entendeu? O povo encontra mais no mercado livre, mas com aqueles vendedores lá internacionais, que demoram a vida e é meio assim. Mas o Cloud Intense, né? O Cloud 2.0 Intense, as pessoas conseguem com a carinha não importada da cara. Gente, ó, vou deixar na descrição do vídeo aí, tá? Os vendedores que eu indico pra vocês, tudo certinho. E também eu vou ver se eu coloco o nome dos perfumes que eu tô mostrando, tá? Pra vocês não ficarem perdidos. Então, eu tô aqui com o Cloud 2.0, o Cloud Intense. Então, eu tinha mania de borrifar um em cima do outro, que ficava à perfeição. Gente, se a Ariana Grande lançar um perfume que é a mistura dos dois, vai ficar perfeito. Porque o Cloud 2.0 e o Mod Vanilla, eles têm uma coisa parecida. Eles têm aquele DNA Ariana Grande, uma coisa baunilha com almisca. E aí, quando misturei os dois, olha, se transformou em um perfume novo que eu amei. Eu falei que eu posso usar esse, eu posso usar o outro. Mas, às vezes, eu quero usar os dois misturados mesmo. Então, eu usei muito eles misturados essa semana, tá? O Mod Vanilla e o Cloud 2.0. Gente, tem um perfume que eu fico mostrando tanto aqui no canal que eu acabo esquecendo que eu não gravei resenha dele. Eu jurava que eu tinha gravado resenha. Depois, a gente grava mais de dois mil vídeos, vamos dizer assim. Fica difícil de lembrar tudo que nós gravamos. Que é o Ayael da Nuancielo, que é inspirado no Musk Therapy, da Parfums Início, né? Da Início Parfums Privé. Gente, o Ayael é uma maravilha. É assim, é do inspirado do Musk Therapy. Ele foi o que mais me agradou. Já testei a Arabis ou outros contratipos que são muito bons mesmo. Porém, esse aqui foi o que mais me agradou, tá? O Ayael da Nuancielo. Eles têm cupom, chamado desconto. Vou deixar o site que eles enviam pra todo o Brasil, tá bom? Então, gente, esse Mod Vanilla, esse Cloud 2.0, apesar de serem perfumes classificados como femininos, qualquer homem que usa perfume abaunilhado, adocicado, mesmo que seja masculino, usa ele. Está sem problema nenhum. Bora pra um próximo perfume. Que era um perfume que eu queria ter, já tem tempo. Ele é um perfume unisex. O Ayael também é unisex, tá, gente? Então, eu mostrei agora, eu mostrei um unisex, vou mostrar o outro unisex. Que eu queria esse perfume já desde o começo do ano, mas eu acabei não comprando. Eu falei, bora comprar agora. Que é o Moschino Toy to Pearl, né? Gente, quem gosta de perfumes numa pegada cheap and chic, né? I Love Love, da Moschino. Quem gosta... Gente, o cheap and chic é aquele das nuvenzinhas, tá? Quem gosta daquele DNA light blue feminino, só que um toque mais unisex. O Moschino Toy to Pearl. Ele é uma ótima pedida. Eu creio que muita gente já conhece eles, mas eu quero gravar uma resenha desse perfume, que vale muito a pena. Gostei muito. Esses ursinhos não estão decepcionando. A Moschino brinca com esses frascos, mas não está decepcionando, tá, gente? Então, Moschino Toy to Pearl. Um outro perfume que eu gostei muito de usar, ele já mudou o frasco, agora o frasco é nesse estilo, que é o Samia Del Colonia. Gente, inclusive, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está em promoção, tá? Na Tera Cosméticos. A Tera tem um cupom de Tera 5, que é o cupom da Tera, que funcionou inteiro, só que a Tera já está em esquenta Black Friday. E quando eu entrei no site da Tera, esse perfume aqui que custa R$99, ele estava por R$60 e poucos, tá? Nossa, vale muito a pena o Samia Colonia, tá? O Samia Colonia, ele é maravilhoso. Ele é um Samia mais fresco, menos cortante, menos agressivo. Tem gente que acha o Samia agressivo, né? E o Samia Del Colonia é uma criação mesmo da Tera. Então, vale muito a pena quem gosta de perfumes com cheiro de limpeza, perfumes cleans. Falar em perfumes cleans, bora falar de um perfume que veio na vibe de um que surgiu, né? Pra... O Samia, gente, só mencionar, tá, gente? Ele é inspirado no Clean One Cotton, tá? O Samia da Tera, o Samia tradicional, que é esse aqui, tá bom? Aí, o que que acontece? A Tera teve a ideia de criar o Samia Colonia, né? Uma criação própria deles, que seria uma versão do Samia mais suave. E a própria Clean, né, que lançou o Clean One Cotton, eles fizeram a linha Reserve, o Reserve Blend. Que é a linha mais premium da marca. E que é o meu perfume favorito, né? Que é o Clean One Cotton Reserve. Esse perfume, ele parece com o Clean One Cotton tradicional. Ele traz essa vibe do Samia, só que ele é muito mais, no bom sentido, mais delicado a saída dele. É mais gentil, vamos falar assim. Não é delicado de feminino, entendeu? Não é delicado de frescura. É delicado de ser mais gentil ao olfato. Ele não entra, às vezes, no olfato da galera rasgando. Ele entra fazendo carinho. Eu gosto do jeito agressivo do Samia. Eu gosto do Samia, ele é agressivo, eu guardei, assim. Mas tá aqui esse meu perfume, que é o meu perfume favorito. Gente, Johnny, não é mais o Glute de Chanel. Não, não é o Glute de Chanel, mas o meu favorito, meu top 1 é esse. Já tem, acho, quase três anos que esse aqui é o meu perfume favorito, né? E agora que tá sendo vendido aqui no Brasil, na Sephora, agora eu vou usar sem medo do amanhã, né? Até fiz um vídeo dele esses dias, eu vou ver se eu coloco nos cards pra vocês assistirem. Perfume amiscarado, maravilhoso, unissex, tá, gente? Então, eu mostrei... Gente, tô mostrando só coisa unissex agora. Vamos sair um pouquinho do unissex? Vamos pra um feminino e masculino? Vamos fazer assim, vamos começar com o masculino. Gente, o masculino, que eu gostei muito de usar e importar dessa semana, é o Bad Boy Extreme, da Carolina Herrera, tá? Tem gente que só consegue usar ele no frio. Eu consigo usar ele em noites frescas sem problema nenhum. Não sei se é porque eu moro na praia e na praia venta muito, né? Então, digamos que não tá uma noite fria. Se eu saio pra um lugar aberto, que tá ventando bem, ou tá climatizado, eu consigo usar esse perfume praticamente o ano inteiro, tá? A única coisa que eu não tô gostando da linha Bad Boy é que parece que a Carolina Herrera tá lançando quase tudo igual. Só tá mudando uma nota. E esse Bad Boy Extreme que eu gostei dele é que ele é diferente. Assim como o primeiro Bad Boy, o Le Parfum e o Extreme, ele com... E o Cobalt também, né? Eles são mais diferentes. O resto tá muito parecido. Parecendo ser o Bad Boy tradicional em um frasco diferente. Parecendo esse daqui, que é como se fosse uma coisa de colecionador, né? Gente, falar pra vocês, quem quer comprar... Quem quer conhecer perfumes importados? Você fala assim, Johnny, eu quero conhecer um perfume importado, não quero usar contratipos e tal, só que eu não tô podendo, não tô querendo investir, ou não tenho uma loja perto da minha casa pra sentir o perfume importado. Gente, indico pra vocês a Guido Decans e a Perfume Shopping, que eles vendem Decans, que é uma amostra de perfumes, né? Eles pegam o perfume original e transferem aqui pra dentro dos flaconetes e vocês podem estar usando aí, né? Vocês podem usar o perfume original e testar se você quer ou não investir em um frasco, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato deles, eles enviam pra todo o Brasil e tem um cupom de desconto chamado desconto, tá? Então a Tera tem um cupom Tera5, a Nuanciela tem um cupom desconto. Bora agora pra um outro masculino, que eu gostei de usar também essa semana, que eu tinha... eu gosto tanto desse perfume, que talvez... Talvez não, eu acho que dos perfumes masculinos importados, lançamento... Sabe que foi lançado aí nessa coisa de 2023 pra 2024, nessa vibe aí, né? Até no finalzinho de 2022. O que eu mais gostei é o Myself, da Elson Lohan. Eu tava usando bastante ele, eu falei assim, gente, eu tenho que guardá-lo pra não ficar usando tanto esse perfume, não. Porque senão, né? Mas eu não resisti. Eu falei, cara, vou ter que usar esse perfume, não tem jeito. Tem resenha dele, cara, olha, fale bem ou fale mal, eu não tô nem aí. O povo pode... Ó, pode chegar uma pessoa e falar, nossa, Myself é o melhor perfume do mundo, maravilhoso, blá blá blá. Eu falo lá, ok. E pode alguém falar assim, ah, esse perfume não presta, esse perfume é ruim, esse perfume é isso. Mas, ok, sabe quando você gosta tanto de um perfume que a pessoa pode falar bem ou pode falar mal, que você não vai mudar seu sentimento, o que importa é o que você sente e não o que as pessoas sentem? É o meu sentimento com Myself, entendeu? Mostrei masculino, bora pra um feminino. Gente, tem um perfume aqui que eu não usava e eu não tinha gravado resenha, eu quero gravar a resenha pra vocês. Me deu uma louca agora, esses dias atrás eu usei ele intercalado, só que nesses últimos dias me deu vontade de usar esse perfume. Eu falei, e ele tem um cheiro de perfume feminino, bem feminino, eu não acho ele unisex, mas eu não sei se eu tava nessa vibe aí, é... Marshmallow com, sabe, é... Chantilly, essas coisas assim, me deu uma vontade de usar esse perfume, que é o Sugar Mellow da In The Box. Ele é inspirado no Oriana, que tem essa coisa, né, Marshmallow, é... Whip... Whip... Eita, Whip Cream. Meu Deus, minha língua tá travando hoje, eu acho que é porque eu tô um pouco louco, eu tô tendo que fazer mais força, ou eu controlo a língua ou controlo a voz. É inspirado no Oriana da Parfums de Marli, gente. E antes que alguém me pergunta de onde, qual é a melhor? O Hannah da Nuancielo ou o Sugar Mellow da In The Box? Gente, eu acho que os dois são maravilhosos, maravilhosos, qualquer um que vocês forem, vocês vão amar. Gente, que perfume maravilhoso, que perfume incrível. Aquela flor de laranjeira com isso. Ele é feminino, é feminino, ele não tem cheiro de perfume unissex, mas me bateu a vontade de usar ele em casa, sabe? Eu tava... Tomava um banho, me batia a vontade de usar esse perfume, porque ele tava me trazendo aquele conforto. Sabe aquele perfume que... Você fala assim, ah, gente, eu preciso acalmar pra dormir. Você pode estar com insônia que você passa o perfume, ele te faz tão bem, que você fala assim, ah, vou dormir, vou dar nada, entendeu? É mais ou menos assim. Um outro... Vamos lá. Agora um outro perfume, na verdade não é perfume, é um body splash que eu gostei muito de usar, eu acho bem unissex. Que é o If You Must. Da The Bath & Body Works. Eu comprei ele no Mercado Livre. Não me lembro qual é o vendedor, porque... Gente, é assim, no Mercado Livre eu compro umas coisas, se o vendedor é bem classificado, eu saio comprando. E geralmente esses Bath & Body Works, geralmente só tem uma unidade. Compra, vende, já era. Mas tinha ficado umas unidades dele pra trás. Gente, quem gosta do Omnia Cristaline, do Omnia Amethyst, você mistura o Omnia Cristaline com o Omnia Amethyst, o If You Must, da Bath & Body Works. Ó, maravilhoso e incrível. E por último, e não menos importante, gente, geralmente os body splashes da Bath & Body Works, geralmente eles jogam como unissex, mas a gente sabe que 90% do clube da galera aí do Bath & Body Works são mulheres. Mas esse aqui eu achei ele bem unissex mesmo, tá? Bem unissex. Almisca com íris e um leve toque de pimenta rosa, ó. Fez o combo perfeito. E por último, não menos importante, um perfume que eu gravei a resenha esses dias atrás. Um perfume maravilhoso, pra quem ama, um perfume amiscarado, um toque elegante, que é o Flair de Oriente, tá? Ele é inspirado no perfume Flair Narcotic, da Ex-Mihilo, tá? É um perfume bem exclusivo, caro, que a gente não encontra no Brasil. E o Valaiá, da Parfums de Mali, ele se inspirou um pouco no Flair Narcotic. Então, se você já conhece, inspirados do Valaiá, ou Valaiá, e você gosta daquele Almisca, esse perfume tem uma Almisca nesse estilo. Só que ele não é, assim, ele não é uma cópia do Valaiá, não. Mas, geralmente, quem gosta do Valaiá tem tudo pra gostar dessa maravilha. Essa maravilha que você pode encontrar da Topafum, gente. Falo pra galera, perfumes árabes, vocês querem procurar a Topafum, que a Topafum, ó, é chapa quente. Eles têm um ponto de desconto chamado desconto também, tá, gente? Então é isso aí, galera. Tá aqui meu top 10 perfumes favoritos aí do momento, desses últimos dias, dessas últimas semanas. Deixa aí nos comentários quais são os perfumes que vocês têm mais usado. Não vão embora agora não, não dá uma ratada nos meus vídeos. Compartilha esse vídeo pra alguém que você acha que vai gostar. Um abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, galera. Fui! Uh!